Imagine só um brasileiro trabalhando no domingo que aconteceu aquele caos no Congresso Nacional. Se liga nesse react. Esse cara aqui pra mim tá disputando o melhor personagem desse lindo protesto. O cara foi vender algodão doce, quebrando tudo, é tiro pra um lado, bomba de gás lacrimogênio, é rasgando documento e o cara vendendo algodão doce. Ó o algodão doce, ó o algodão doce, gente! Olha aí, ó, vamos se alimentar, hein? Pra quebrar a janela tem que estar alimentado. Ó o algodão docezinho, ó, vamos adoçar a vida. Ó o algodão doce, vamos ver. Cê reais, cê reais, vamos lá, dois reais, ó, ainda vem com balãozinho. O cara vai vender, mano. Isso aqui é um empreendedor brasileiro, esse cara que não se deixa abalar. Ele vê a oportunidade, ele enxerga o que ninguém tá vendo. É um cara que tá na frente, é um trabalhador, é um empreendedor, entendeu? Esse aqui é o nosso Elon Musk brasileiro. Todo mundo quebrando tudo, o cara, mano, eu vou levar meus algodão doce lá. Se eu amarrar uma bandeira do Brasil no meu pescoço, os caras vão comprar pelo Brasil. No final do dia, você ainda terá que pagar as contas. Principalmente com o Congresso todo destruído. Afinal, quem que vai ter que bancar as portas quebradas, as cadeiras moídas, quem que vai financiar a limpeza de todo o caos, somos nós, o brasileiro. Acaba que a destruição do patrimônio público também se torna a destruição do patrimônio privado. Já que quem financia o sistema é o nosso salário através dos impostos. Não deixe de acompanhar o ranking dos políticos em todas as redes sociais.